E tamo de volta com mais Total War Ferro Bom, vamos continuar nossa campanhazinha bonitinha aqui por Taruntasa com Kurunta E vamos... Logo em seguida que nós destruímos esses caras aqui de parra Eu não sei se eu subo pra Frigia Ascânia Ou eu venho pra cá pra Kelenderes Eu acho que eu vou tomar Kelenderes porque ela tá aqui do lado E eu acho que vai ser mais fácil expandir com essa facção aqui Se eu vier pelos lados ou pra baixo Paphos também é fácil de tomar Bronze pra caramba Eu tô deficitário em bronze Eu vou precisar pedir bronze pra alguém Vamos lá Pedir pra Alásia Eu acho que eu posso pedir pra Alásia por enquanto Eu acho que eu posso pedir pra Alásia por enquanto Porque é justamente o que eles tem de melhor aqui, né Vamos lá Pede pra Alásia mil de bronze E dá pra eles mil de madeira Deixa eu ver Oito e setecentos Setecentos de madeira Seiscentos e não me engano Nossa, o número da besta Vamos lá Pronto, toma aí, maluco Pra você Toma o número da besta aí A cidade de Parra precisa ser unificada, né Vamos passar o turno e tomar a cidade Conquistar uma região focada na produção de ouro Eu acho que aqui em cima tem ouro, né Aqui em Pela é Gela Eu vou tomar essa região aqui Desse lado Eu vou cercar o Rei Itita por aqui Aí eu vou tomar a região dele por aqui depois Vamos lá, vamos passar Guerra Civil Egípcia Ok Esse cara vai continuar saqueando minha terra aqui, cara Babaquice Vamos para o seguinte Eu tenho que colonizar aquela região lá que eu destruí Mas eu não posso ficar parado Vem você aqui pra cima, meu nobre Nós vamos tomar as terras do nosso inimigo aqui em cima Vamos deixar o cara todo ferrado Já já eu libero uma nova divindade Deixa eu ver quantos deuses tem essa facção Eu tenho Kurunta Eu tenho Shaocha Eu preciso de um deus que dê Happiness Felicidade, né Arena, provavelmente Vou ter que usar a Arena Vai ser a próxima deusa que eu vou adorar Vamos lá Vamos pegar esse pequeno exército aqui Que eu prometi lutar contra esses caras Mas não vou lutar agora, não Deixa ele encher o saco Com os saques dele aqui Ação na corte disponível Desacreditar Vamos tentar Não dá pra usar isso aqui, não? Tem que ter 30 de consideração Ok Beleza, próximo turno eu vou acabar com você, seu trouxa Eu preciso ocupar um desses cargos na corte Pra poder ter um bônus de legitimidade interessante Deixa eu ver um negócio aqui Aqui já não tem mais o que dar upgrade já Eu posso até esperar, né 4 de mão de obra Pra poder ter unidade boa Deixa eu ver Mas acho que é melhor melhorar A comida das cidades aqui É melhor Pegar bônus de comida aqui Comida é muito melhor aqui, né Eu tô ficando quase sem comida, né Os exércitos estão custando muito caro Será que eu vou conseguir chegar aqui? Ah, deixa eu ver Quem é que tem comida aí? Quem é que precisa de ouro? Ah, Alásia? Justamente Alásia, né Ansyra é aliada de Burussanda E inimiga da Frígia Eles não são Frígios, né Vamos fazer trade com eles aqui Ele quer bronze, ouro Vamos dar ouro pra ele 100 de ouro por 1000 de comida 999 Caramba, cara Aê, pronto Beleza, dá comida pra eu Consegui Consegui pegar comida Vamos continuar aqui No que a gente colonizar aqui A gente aumenta a produção de comida Filho da mãe Não dá pra colonizar em um turno, não? Sacanade, cara Não dá pra colonizar em um turno, não Vou ter que ruxar de novo Vamos lá Outra divindade A Arina é boa porque ela dá comida pra gente, né Vamos lá E Titas É você, Arina Você Vamos venerar ela Pronto Agora eu tenho que fazer santuários para a Arina Vou fazer em terras que tem comida Ah, não agora O que eu tô fazendo pra esse deus aqui, né Mas depois eu vou trocar E vou fazer santuários para a Arina Nessa região aqui Ahn Vamos vir direto pra cá Não vou conseguir chegar na província do cara rápido Então vou ter que ser assim Madeira Deixa eu ver Não tem mais nada pra fazer nessa região Ahn Sibirra Isso aqui ajuda Renda de saque Mas É província adjacente Adjacente é só aqui Acho que eu vou melhorar primeiro a comida aqui da região Que é algo que tá em falta Bom Peguei aqui a nova pro religião, né Eu acho que seria bom pegar Seria bom pegar comida agora, né Vem aqui pra satisfação em comida Depois pega pedra e mais comida Seria a coisa mais inteligente a fazer A se fazer Beleza Desacredita aqui Ahn Escassez de recursos Comida Filho da mãe Será que eu consigo fazer uma permuta com alguém? Quem não precisa de alimento E quem precisa de pedra Alásia Vamos lá, Alásia Eu vou te dar 300 de pedra Você me dá 300 de comida por turno Ih, dá pra pegar muito mais Deixa eu ver 450 470 490 Meu Deus do céu 480 Aí, perfeito 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 Agora é só preciso atacar meu inimigo E tomar pelo menos uma cidade Guerra Guerra traz lucro, galera Ahn Vamos vir pra cá, pra cima Vamos atravessar aqui Eu vou pegar o cara De ignorância mesmo Vamos lá Ok Cancelar minha trama? Não Ahn Eu esqueci de colonizar aqui Olha a impressão minha Vamos lá Não agir? Como assim? Ahn Eu tô com o debuff do comando aqui De Kurunta, né Eu não posso Por enquanto eu não posso Colonizar Porque eu tô com esse negócio ativo aqui Por causa do Shenzhen Roar Então Lugares destruídos não podem ser colonizados Por enquanto Não tem problema Vamos lá Declara a guerra Não tem aliados Devasta ou pilha? Eu vou pilhar Pilha Vamos lá This CT will be mine Vitória incontestável Mas o Kurunta vai perder vida Vamos lutar Vamos vim cá pro mato Que eu acho que dá pra gente entrar aqui Tem uns caras aqui Acho que eu posso meter flechada lá dentro Vamos vim com a carruagem aqui Vamos atirar nos caras Botei nosso exército aqui Vamos vim pra cá Pro meio das árvores Ah, saiu um update, né Talvez você já tenha Você que acompanha a série de Total War Para O no canal Deve ter visto os updates Que a CA lançou aí No vídeo do canal dela Eu compartilhei na aba comunidade Sobre o que vai vir no próximo update No dia 29 Do mês de julho, né Eu vou dizer pra vocês Que é um ótimo update, né Se eles mantiverem o jogo No rumo que ele parece estar tomando Será muito bem-vindo As facções Egeias Gregas e Outras facções do jogo Vai ser muito bem-vindo Vamos entrar Com as carruagens Pegar esses caras A carruagem Como eu tinha dito No episódio passado Ela é até que boa Mas o dano dela É terrível O dano dela O dano dela De arqueiro No caso É muito ruim Ela não é Ela não é boa De verdade Pra Pra matar Como deveria ser, né Estranho isso A carruagem De arqueiro Tem um péssimo dano De longo alcance Vamos tentar Quebrar esses caras Aqui Se eu conseguir andar Propela aqui Boa Botão pra fugir Esses caras Correm cá pra dentro Esses caras Eu já não vou atropelar Eu vou atropelar aqui Mais fácil De pegar esses malucos Aqui A batalha Vai ser feita Aqui mesmo Tem vocês pra cá Pronto Conseguiram pegar O inimigo Aqui Nossa senhora Esses lanceirinhos São tão fracos Que eu não tenho medo De tacar a carruagem Em cima deles Não Tá morrendo Aqui tudo Vem cá Vem cá Pra fora Vem cá Devagar Devagar Vou tomar a praça central Clavas Vem pra cá Todo mundo Vamos tentar Atropelar os caras Sem nos prejudicar Aqui Fica aqui Informação Bem fechada Jogar devagarzinho Aqui Senão a gente vai perder Boa Aqui a gente já ganhou De novo Carruagens Venham pra cá Tem alguém voltando Tem sempre alguém voltando Né Vamos vir aqui Com Vamos vir aqui Com as carruagens Carruagem Não é fácil De usar Cara Vamos vir aqui Vamos vir aqui Atropelar aqueles caras Ali Que tão voltando Ataca aqui Fica aqui Com os lanceiros Pronto Tá aquela Atropelada Master Aqui GG Acabou Tem uns caras Voltando ali Vamos atropelar Aqui também Junta reto Aqui Pronto Acabamos aqui Com os caras Vamos lá Vamos vir pelas costas Aqui com os caras Com a clava Vai ser perfeito Isso aqui Ótimo Então pra cá não Seus merda Pra cá pra baixo Vamos segurar O máximo que der Aqui E vamos Charjá-los Com nossas Unidades aqui Que são rápidas Eu vou tentar Fazer uma parada Nesse jogo aqui Que é colocar Unidades Rápidas Sempre que eu puder Mesmo eu sabendo Que unidades pesadas São quebradas Com os hititas Eu vou tentar Misturar os frígios Com Os próprios hititas Da região Pra poder Mesclar As unidades Que eu vou ter Pra poder fazer Essas coisas aqui Planquear melhor Correr melhor Vamos lá Vamos atropelar Com as carruagens Aqui Ó Ó Caramba O bom da carruagem É que ela não tem Colisão com os nossos Aliados A colisão dela É só com os inimigos Aí acontece isso Ganhamos Ótima batalha Quem é que falta fugir Ae conseguimos Incontestável Ok As carruagens Mataram pra Caceldes Os fundeiros Deram bastante dano Espoliar e ocupar É bom Porque dá comida Que é o que a gente Precisa né Vamos lá A gente vai ferrar Com essa província aqui É Do ponto de vista De De Instabilidade Mas não tem problema não Não tem problema Porque ela tá nas mãos Do meu inimigo Ela não tá nas minhas mãos Então Caguei pra província Do cara Não vou nem consertar Agora Vamos tá fazendo aqui Um novo Uma nova Um santuário de harina Pra dar satisfação Vamos tá fazendo Influência Itita Vamos fazer Influência Que acho que é melhor Acho que eu vou fazer Uma Um posto de vigia Itita também Deixa eu ver Acho que isso aqui é bom Vamos fazer Pronto Faz isso aqui Acho que eu posso consertar Porque eu tenho pedra né Agora que eu lembrei Eu saqueei uma cidade ali Consegui pedra pra Caceldes Então eu posso consertar Eu ainda tô com um negócio aqui De unidades Então eu não vou poder Recrutar ninguém agora Mais uma ação na cor Desacreditar Tá em 80% Será que eu realmente Preciso Fazer mais alguma coisa Eu acho que eu não preciso Fazer mais nada aqui Pra Pra trama funcionar 85% é o suficiente Vamos tentar fazer Amizade com mais um E tramar contra mais um Vamos lá Esse cara aqui Tramar contra esse cara aqui E tentar acabar com ele No No finalzinho Se eu fracassar Eu perco pouco ponto né Ponto de habilidade Para a Coruta Cara Isso aqui é interessante né Andarilhos da Bruma Para as unidades titas Eu fico invisível Eu quero muito testar isso aqui Eu quero muito Essas unidades Essas paradas aqui O missou da verdade Acho que eu não vou querer pegar não Mas definitivamente Eu quero testar o negócio Do andarilho da Bruma Eu vou pegar Eu quero muito ver Ver como que funciona Essa habilidade aqui Se eu vou poder Espreitar Fácil Ou se é uma Mecânica meio besta Opa Eu posso recrutar Trigos casca Com um porrente aqui Mas eu já tenho Eu não Eu vou recrutar Um azagareiro Tomei Porque eu não tenho nenhum No caso Eu já tenho Eu já tenho Os clapos Maluco de porrente Aqui para ir pelas costas Eu não preciso fazer outra coisa Vamos lá Aqui em Parra Eu acho que vale Mais a pena Fazer Ordem pública né Satisfação É um problema Numa província Que está toda destruída Tem mais deuses Ficar sem comida Ficar sem comida Nesses jogos aqui Vamos lá As tramas Estão bem Deixa eu ver aqui Chantagear Ameaçar Ah não tem como Desacreditar Porque eu já tenho Essa trama ativa Então vamos Chantagear ele Para ficar amigo dele 61% É muito Vamos chantagear ele Para destruir ele No próximo turno né Vamos lá Kurunta Essa região aqui É melhor tomar Essa região aqui Logo do lado né Do que tomar Outra região Lá em cima Vamos lá Pilha Devasta no caso Ou pilha Pilha E vamos tomar Atrostola Que nome estranho Tem a guarnição Do povoado E tem o cara né Eu acho que se a gente Lutar com cuidado A gente ganha Essa batalha aqui Tá falando Que a gente é fraco Contra ele Mas a gente ganha Esse cara E vamos lá Eu separei Os exércitos Aqui né Do jeito Que eu acho Que vai ser Benéfico Vamos vir aqui Botei o Kurunta Lá atrás Vamos deixar Esses caras Indo aqui Devagar O mesmo Vale Para esses caras Aqui do Porrete Só que aqui Eu vou vir Mais rápido O Kurunta Tá aqui Atrás Eu acho Que eu consigo Com o Kurunta Destruir Esses caras Aqui Vamos lá Eu vou atacar Por todos os lados O meu objetivo É tomar O recurso Aqui Se eu conseguir Fazer isso Ao mesmo tempo Que as carruagens Estão matando Os caras Aqui Eu consigo Ganhar Vamos entrar Aqui com a carruagem O general Tá aberto Esses caras Estão correndo Da gente E o general Dele está aberto Se eu conseguir Matar o general Deles Com a carruagem Já era Vamos lá As carruagens Tudo agarradas Brincadeira Isso aqui Vamos lá Ficou de costas Cara Isso é um bug Do jogo Isso tem que ser Consertado O mais rápido Possível Eu não aguento Mais esse bug Os caras Eles vão Eles vão dar Um charge No inimigo E o inimigo Fica de costas Isso não faz sentido Isso faz algum sentido Cara Um bug Bem zoado Vamos lá Carruagem Sai daí O inimigo Já não vai Não vai mais morrer Não O charge O charge Causou Estrago O suficiente Mas o cara Não vai morrer Não Ele vai fugir Mano vai morrer Vamos lá Tá as três carruagens aqui Vamos pegar Essas Cara Carruagem Acabou com tudo Aqui né A carruagem Destruiu os caras Aqui Acabou Já atropela Para todo mundo Todo mundo Já sai daqui Para não morrer Para esse merda Aqui Ou atropela Ou atropela Ou atropela Esses caras Aqui né Lanceiro Que não está Em formação A gente atropela Aproveita Que a carruagem Está em movimento E para cá Vamos lá Kurunta Entra aqui Kurunta Já aproveita Para sair daqui Para não ficar agarrado A carruagem Fez o que ela Podia ter feito Fez o estrago Perfeito Aqui Toma essa rua Aqui Toma essa rua Aqui Toma essas ruas Aqui Boa Conseguimos sair Com a carruagem Cara Perfeito Vem para cá Reto aqui Vamos voltar cá Para dentro Não deixem esses caras Cercarem a gente Aqui Vamos lá Segurem o máximo Possível Aqui Meus amigos A gente também Está jogando Lança Aqui Atropela Aqui Vamos vir para cá Cerca aqui Malu Deu certo Charge esses caras Aqui agora Manda os espadachinhos Irem para cima Taca lança Aqui Aqui a gente vai matar Todo mundo Não vai sobrar Ninguém aqui Vai para cima Do general Os inimigos Subestimam O poder da carruagem Não é Vem para cá Aqui deixa os lanceiros Segurando aqui Que eles não vão fazer Mais nada Não tem nem o que fazer Vem para cá Agora Beleza Esse general já era Beleza Aqui já foi Agora vem aqui Charge aqui Não deixe chegar No nosso general Esses lanceiros Rapaz Hot Wheels Só digo uma coisa Vamos vir aqui Cerca aqui Vem para cá Enquanto os outros Estão matando Todo mundo aqui Escava Vem para cá Bora Carruagem Continua Charjando Então Já que o inimigo Não quer Não quer morrer Com honra Esses aqui Olha aqui Cara Os caras estão lutando Até morrer Esses machadeiros Casca São bem fortes Não tem Não tem muito O que fazer Aqui Nossa Minha carruagem Está morrendo Porque eu não dei conta De Eu não dei conta De segurar Os caras Aqui o tempo Suficiente Quer dizer Não dei conta De correr Olha isso aqui Tem uns caras Bugadaços Aqui Uns lanceiros Beleza Esses caras Aqui lutaram Super bem Essas carruagens Aqui Mas agora Meio que Não tem mais O que fazer Vamos vir aqui Para dentro De novo Carriagem Aníbal True Warriors Bound by duty March brothers Strike with purpose This is not worth Aê Nossa O atropelo Deu um dano bom Pena que não vai matar Pena que Pena que Deu Deu merda Aqui Boa Conseguimos Aqui Vamos lá Vamos pra cá Antes de começar A A treta A treta Bolada Aqui Vamos lá Está tendo Tempestade Mas a gente tem O bônus Guerreiros Da tempestade A gente não sofre Essas penalidades De tempestade Igual os outros Caras A gente é muito Mais forte Aqui eu acho Que a gente ganhou Ou tem um inimigo Aqui que não vai embora Tem inimigo que não vai embora Aê Foi embora agora Vamos lá Segura aqui Mira aqui Vamos vir aqui Que eu vou tomar O recurso aqui E a gente vai ganhar A partida A batalha Mesmo sendo difícil Pra nós A gente ganha Complicado Mirar com uma tempestade Está tacando Os nossos aliados A pedra Está caindo pedra Nos nossos amiguinhos Ataca aqui Não faz Spearwall Não Ataca aqui Meu Deus do céu Cara Vamos lá Ataca aqui Kurunta O Kurunta morreu Não Esse aqui não é o Kurunta não Caramba Tomei um susto Pensei que fosse o velho Esses caras vão tudo morrer Esses caras não vão conseguir Segurar A A praça aqui Da gente não Vamos vir pra cá Vamos ajudar Aqui o Kurunta Aqui Ataca Aquele merda Da porrada Aqui Por que tem um cara Parado aqui Estranho Vamos entrar aqui Está começando a voltar Os carinha aqui Beleza Vamos entrar aqui Com o Kurunta Esse cara aqui Tacando pedra Eu não sei Vamos tacar As pedrinhas aqui Vem pra cá Pra esse lado Aqui Ok Lanceiros Não vão dar conta De enfrentar a gente Aqui A gente é muito mais Forte que eles Mira aqui Beleza Essa praça Essa praça É nossa Essa praça É nossa Vem pra cá Enquanto a carruagem Vem aqui Atrás desses caras Aqui Ou deixa a carruagem Com a gente Tem essa questão Tem mais um general Ali Que está lutando Até a morte Acho que eu vou acabar Com ele Vamos lá Vem cá Pra dentro Esses caras Aqui Estão fazendo o que Estão fugindo Agora Vou tomar Um recurso Aqui Pra mim Vem cá Vem cá Aqui é meu Ali na frente Recupera Fôlego Mas aqui É meu Pronto A chuva Atrapalhou eles Não atrapalhou a mim Não Porque eu tenho Guerreiros da Tempestade Que é um bônus Interessante Deixa eu ver É eu tenho bônus Com os meus espadachins Aqui A chuva Atrapalhou o cara A minha Ela não atrapalhou Não Se ferrou Meu nobre Aqui já era Vamos ver aqui Vamos matar aqui Beleza Acabou aqui Vamos lá Pronto Vamos vir aqui Com o Kurunta Agora Vai acabar Nossos carinhas Estão fugindo Mas vai acabar Logo logo Maluco É por batalhas Assim que eu Olha isso aqui Olha o bonequinho Pisando em cima Da cabeça De outro Que isso Estranho né Esse deus aqui Essa divindade Aqui Vamos lá Kurunta Não sei se vai dar certo Pegar esses malucos Aqui Mata esses machadeiros Cascas Aqui Cara Os machadeiros Deram um pau Em todas as nossas unidades Até os que não tinham Escudo Apanharam Vamos lá Porrada Ali é Kuruta A gente dá mais dano Que o general deles Olha lá Correu da gente Correu Trouxa Tá correndo Vai tomar Vai tomar Nas costas Olha lá O cara correndo Que covarde Que cuzão Beleza Acelera Acabou Acabou GG Vitória Capturamos Dois pontos Cadmena Ok Matamos Bastante Pegamos Alimento Bronze Carruagem Tá viva Eu vou Esfoliar E ocupar De novo Pra poder Ter comida Beleza Mais uma cidade Esfoliada Eu preciso De pedra Mas também Preciso De harina We need a new god Vem pra cá Também Eu vou Tá fazendo Influência Aqui Não O que eu faço Aqui Um forte Eu não preciso De um forte Aqui né Acho que Posto de vigia É mais interessante Vamos consertar Minha pedra Tá começando A acabar Vamos lá Satisfação Nos dois Ou em um só Eu vou guardar A mão de obra Pra melhorar Aquela da madeira Ali Aham Esse negócio aqui Movimento Restaurado Após oração Acho que eu não vou pegar Mas tem um aqui Ahn Cadê Extremamente roubado Extremamente roubado Ahn Qual que é Esse da bandeirinha Esse da bandeirinha Movimento De terra Movimento No mar Dano Por desgaste Quando eu tô Na marcha Eu perco vida Mas é bom Vamos lá Vamos pegar mais coisa Aqui Depois eu pego Nível 4 De nível De manutenção Presença Primeiro vamos Ruxar aqui Olha cara Vamos fazer Pedra aqui né Mesmo não precisando De tanta pedra Pedra é importante Eu tenho quantos turnos? 5 pra tomar Pegela Então vamos se preparar Vamos lá No próximo turno A gente coloniza Parra E vai vir O Shenzong Ok Tem uma posição Vaga No assento Aqui Alto comandante Será que eu posso Manobra de flanco Guarda costas Técnica Vamos pegar O alto comandante Pronto Reivindicamos A posição Ah Ih Minha trama De chantagem Fracassou Por que Ok Sem problema não Mas eu também Agora eu tô Agora eu tô Alto comandante Vamos lá Definir pagamentos Machados Eu não uso Machados Clavas Eu uso clavas Eu não uso Espada Vamos lá Lança E tira Pronto Unidade Unidade com lança E espada É mais barato Agora Não é a manutenção É o custo De ter as unidades É o custo De recrutamento Né Vamos lá Coloniza a região Pronto Pronto Parra Você agora É mais uma cidade Que vai dar bastante comida E tem uma deusa Nova Eu acho que vou fazer um forte aqui também Aqui em Sagalos eu vou desfazer esse forte Na moral Eu pensei que eu fosse deixar Mas eu vou desfazer Aqui eu vou fazer um Porque eu não quero perder essas cidades costeiras não Vai ficar vindo o povo do mar aqui Enche o saco Escassez de comida Vamos lá Decreto disponível em parra Parra Eu vou botar pra produzir comida Cara Quem produz mais comida? Essa daqui Vamos lá Pronto Produz comida aqui Aqui eu vou colocar ordem pública mesmo Satisfação Senão vai revoltar Aqui eu tô ferrado Aqui em Hath Ocidental Deixa eu ver Não tem o que fazer aqui Ordem pública é até bom E tudo Mas o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver Círculo de canções Não vou fazer nada aqui agora Eu tô devastando E tá tendo esse problema Aqui não tem defesa Eu posso tomar essa região aqui Coropiços Eu não tenho interesse Eu tenho interesse em fechar a província aqui Meu único interesse é fechar a província aqui Não é tomar a outra região não Deixa eu ver Acho que aqui tá bom Vou ficar invisível aqui Eu não sei se o cara vai me atacar Eu não quero perder Essa região que dá pedra Então eu acho que eu vou fazer Uma construção de satisfação aqui Vamos lá Só pra não ter problema né Vamos pegar comida com alguém? Quem quer madeira Em troca de comida Ninguém quer madeirão O rei O rei tá trocando com nós Eu vou destroná-lo eventualmente O meu vizinho também Deixa eu ver aqui Quem não precisa de comida? A Lásia A Lásia quer madeira Vamos lá Trezento de madeira Por quinhão de comida Maluco Maluco Você não precisa de comida não Caramba Deixa eu ver Meu Deus Meu Deus do céu Aê Caramba O cara troca Ele troca muita comida por madeira Você tá doido Vai ter uma região aqui Que tem bronze Eu vou unificar essa província Eu vou ter bronze Eu vou ter tudo que eu preciso aqui Vou poder trocar todos os recursos E eu liberei as unidades especiais Carruagens e titas reais Eu provavelmente vou usar Assaltantes e titas Não vou usar carruagens e titas reais não Muito caras O cara quer me dar comida Agora eu já tenho comida Meu nobre Agora já era Agora eu não vou ficar enchendo o saco Agora eu não fico me pedindo nada não Vamos lá Eu tô Eu tô no Eu tô no trade aqui Eu sou trader Pronto Sua morte me agrada Ok Eu não vou mais Esfoliar Nem ocupar Apesar eu não vou mais Esfoliar Nem ocupar Eu vou só esfoliar Ganhei o ouro Completei a quest Ótimo Vamos lá Deusa Arena Deixa eu ver É a melhor coisa que eu posso fazer Pronto De resto Talvez construir alguma coisa Que eu tô sem pedra Eu vou Saquear Gordio Que é a capital dele Mas aí eu vou ficar um tempo Sem poder colonizar Gordio Caramba Tem um stack de 20 aqui Ele vai tomar listra Aí é foda Eu acho que eu tenho Uma guarnição capaz De defendê-la Aqui até agora Não revoltou Deixa eu ver aqui Vale a pena? Vale a pena Mas eu tô sem Coisas aqui pra usar Eu tô sem nada aqui Complicado Cara Alta cidade de Parra Caramba Ponto de vitória Produção Isso aqui é bom pra cacete Santuário de harina Da satisfação Seria bom usar Ué Da mesma coisa O de harina Ou do outro deus Eu preciso fazer Panificação Vamos vir aqui No Pegar pedra Com alguém Dá pedra aí Alásia Deixa eu ver Quanto de pedra Você pode me dar Caramba Só tem isso De pedra Seu merda Caramba O cara Não tem nada De pedra Eu vou conquistar Vocês Alásios Mas por enquanto Eu preciso Putz Eu preciso Isso aqui Nível 2 Pra poder ter Pra poder ter As paradas Certinho Satisfação Reposição Eu já escrevi Vou colocar Já vou colocar O assentamento No nível 2 Mesmo A satisfação Melhora também Vale mais a pena Faltou pedra aqui Vamos lá O que eu posso fazer aqui Eu tenho que expulsar Um desses caras Aqui Da 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 corte Deixa eu ver Ameaçar Pra roubar Legitimidade É interessante Mas vamos Chantagear Tá no turno 1 Vamos chantagear Ele Enquanto a gente Ferra outro É o que eu vou fazer Pra começar O próximo Shenzong Hora Com bastante coisa Esse cara Que ganhou item Deixa eu ver Contador de histórias Vamos pegar Porque ele vai melhorar A parada Nessa província Aqui Vamos falar o seguinte Dá pra vassalar alguém Não Só quando eu virar Rei e Tita Quanto tempo falta Eu Eu posso desafiar O Supo Liliuma Deixa eu ver Você precisa de Mais 24 de legitimidade Pra desafiar o Grande Rei Ok Ok Ou vai ser eu Ou vai ser esse cara aqui Maldilha Ou vai ser eu Ou vai ser o maluco Lá do outro lado Ok Não tem mais o que Ficar fazendo aqui Vamos só passar Será que vale a pena Manter essas unidades aqui Só custa comida Cara Eu vou mandar embora Tchau Não vale a pena Esse general aqui É bom ele só ficar Colonizando mesmo Não vou ficar fazendo nada Não vou ficar fazendo nada aqui Construção Não vou fazer Anda só pro jogo parar De encher o saco Pronto Vamos passar o turninho Permuta com o Rei Não vou fazer mais não Ele quer pedra por madeira Deixa eu ver Acho que vale a pena Vamos lá Ele dá bastante pedra pra gente Vale a pena manter Esse acordo aqui Tomara que esse cara Que me ataque Tá Quero muito brigar Com esse cara aqui Se ele atacar minha cidade Eu vou ficar triste Olha Ansira Olha o que eles querem Tentador essa proposta Mas agora não Ó Esses aqui Laranda Que tão do meu lado Querem coisas Eles são Aliados desses caras aqui Que eu provavelmente Vou destruir Então em guerra Com esses caras aqui Olha Uma boa Estão em guerra Com meus vizinhos Que eu vou destruir Vamos fazer um trade Com eles aqui É impressão Para mim ou o cara Destruiu Ah o cara Quebrou o templo aqui Vou acertar Piado Deixa eu ver aqui Melhorar esse prédio Não vale a pena Nós sanamos Parte do problema Com comida Vamos lá Isso aqui é bom Panificação É bom também Aqui em cima Não tem nada Para fazer Ok Ação da corte Olha lá O cara quer desacreditar O rei Vou tentar Ficar de boa Com o rei Tentar ajudar Ele no caso Vamos lá Kurunta Eu acho Que eu vou destruir Korop Que é essa cidade Aqui Vamos ativar O Shenzung A gente vai ganhar O bônus O Shenzung Esse bônus Vai ajudar A gente A devastar Eu vou devastar Essa cidade aqui Eu não vou tomar Ela Gordio Eu não vou devastar Eu vou tomar Eu vou tomar Ela normal Mas a outra cidade Ali já era Ela tá fora Da província Ela não tá Na região Que eu tenho interesse Por que o exército Dele é mais poderoso Que o meu? Duvido Vamos lá É porque eles Tem machado É porque eles Tem machadeiro Mas eu vou acabar Com esses machadeiros Vamos lá E vamos lá Posiciona aqui Já vem todo mundo Aqui pra colina Vocês vão ter que atacar A gente aqui na colina Que eu não sou trouxa Não Eu não vou ir aí Onde vocês estão Não, babaca Onde o cara Olha isso Que ridículo Não vou lutar Em cima não Vocês vão ter que Vim pra cima de mim Vou pra cima de vocês Com a carruagem Aqui Vou meter tiro Aqui em vocês Pronto Já sai Arrancou metade Da vida Olha lá Já botamos um lanceiro Pra correr Tem que ser assim Carruagem tem que ser Ignorante Não pode ter educação Não Vamos lá Volta Já volta Pra não matar Os amiguinhos Aqui Vamos lá Já voltou Geral Volta pra cá Fica aqui Fica aqui Os lanceiros Você e você Aqui Você e você Aqui 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 Pronto Curuta Aqui Vamos lá Passa pra cá Pra trás Vamos focar o general Pô a gente Vem pra cá Vamos pra cá Carruagem não Esqueci Maldita carruagem Que eu esqueci Ataca aqui Por enquanto Não luta com Curuta Mira no general Aqui A carruagem Ficou agarrada Impressão minha Eu tinha mandado Ela andar Ela ficou parada Estranho isso Vamos lá Bate aqui Você e você Vem pra cá Seu burro Vamos vim pra cá Com esse cara Aqui Reforça aqui Curuta Agora vem pra cá Curuta Fica bem aqui Pra tacar lança Ali Não a gente Tá ferrado Vamos vir aqui Com Curuta Vou bater No general Inimigo Aqui Já pode Vim pra cá Com a carruagem E bater nos caras Aqui E vão tentar Pegar a gente Corre pra cá Coisa de Cusão Que eu tô fazendo Vamos lá Taca a lança Pronto Taca a lança Aqui no meio Vai pegar neles Vamos vir aqui Com a carruagem A gente tá Dando um rolê Aqui com esses carros Aqui de guerra Cara Vamos lá Bate aqui Primeiro Manda uns pra cá Uns pra lá Pronto Botou geral Pra correr Aqui Os caras Ficaram presos Aqui Pra cá Pronto General morreu Debandou o exército Caramba Botamos General morreu A carruagem Acabou com eles Caraca Cara Foi a carruagem Que fez isso Caramba Batalha Pensei que fosse Durar mais um tempo A batalha Cara Acabamos com o general Aqui Cara Olá Vamos lá Minhas chariots Foi sorte Tá O Corunta Desceu a vida Do general E a carruagem Matou na Matou na sorte Porque não era pra ter matado fácil assim não Beleza Esse cara tá morto Esse exército dele Não tem mais pra onde ir Aê Acabou meu nobre Acabou pra você Me dá toda a sua comida Que eu preciso Oh Oh Olha isso aqui cara Eu tô viajando É o Ramses Olha isso Olha isso Olha isso Tá bugado Apareceu o rosto Do Ramses Aqui Caramba Que parada doida Caraca Que negócio doido Eu hein Pronto Peguei aqui o bônus galera Marcha implacável Eu vou deixar Esse de espreitar aqui Eu vou tirar o do guerreiro da tempestade Porque ele é meio merda Esse aqui é muito bom Pronto Agora eu vou poder correr muito mais Muito mais E eu vou devastar a cidade de Coropsos Pra poder ganhar Pra poder ganhar um bônus legal Deixa eu ver Pronto Vem logo pra cá Eu não sei se dá pra ir lá No mesmo turno Mas Caramba cara Bugadão O Ramses Do nada O Ramses aqui Deixa eu ver Vamos passar aqui Acho que não tem muito o que fazer aqui Talvez eu deva subir Pra defender a região Deixa eu ver se eu perco a ordem pública Ainda continua mais quatro General Ah o general aqui né Vamos vir pra cá Pra beirada então O general aqui Continua mantendo a ordem pública Ainda não dá pra passar lá ninguém né Seu jogo não deixa Vamos passar Eu tava pensando aqui galera O que que é isso? Cancelar a trama? Não Eu tava pensando aqui Agora que o inimigo Ó o cara tá tentando tramar contra mim aqui ó Deixa eu ver Agora que o inimigo ele deu essa Ele tentou fazer essa Esse negócio de De fazer esse exército gigantesco né Que é uma babaquice tremenda Deixa eu ver Eu posso desencorajar a trama do cara contra o rei Itita Mas que se dane o rei Itita também Vamos vir aqui Ah é ele Filho da mãe É ele que tá me chantageando né Como eu tava falando Agora que o inimigo inventou essa De fazer um exército gigante E tomar Tomar na cara aqui Eu acho que eu posso simplesmente destruir Destruir ele por esse lado aqui Não vai ter problema Simplesmente não vai ter problema Vamos ver aqui Eu perco vida se eu andar aqui Ah eu perco pouca vida né Caramba mano Olha isso Olha a velocidade que eu chego nos lugares Que isso cara Eu vou devastar isso aqui rápido Pra gente não ter problema Tarum taça Nossa casinha Comida é importante né Acho que eu vou dar um upgrade na cidade Vai Mas peraí Deixa eu ver Deixa eu ver as outras regiões primeiro Eu acho que eu preciso dar um upgrade Nas outras regiões primeiro né Melhor do que ficar dando upgrade na capital Eu realmente preciso do recurso que tem aqui Mas não vou Vamos melhorar aqui primeiro né Eu queria fazer isso aqui ó Mas eu preciso dar um upgrade na cidade Vamos lá É melhor fazer isso aqui primeiro Entrepoças em parra Parra eu vou fazer comida É o jeito Vamos lá Listra Acho que eu vou melhorar isso aqui Depois eu dou upgrade na capital Vamos melhorar essas regiões aqui primeiro Melhora todas elas Próximo turno eu vou tomar isso aqui O faraó morreu Tadinho Vamos assistir os egípcios chorando Eu adoro essa cinemática Ela é a cinemática mais bonita do jogo O faraó morreu Eu me deixei Ou 順 refrescana A f Standards Às vezes Ou V. Lançada V. Ai, ele chorando. Ok, conquiste uma região, mão de obra, controlar povoados. Olha. Não, isso aqui é ruim. Vamos pegar isso aqui focado em madeira. Destruíram, o cara estava saqueando aqui. Vamos quebrar essa cidade aqui e ganhar. Eles vão colonizar. Os nossos inimigos. Caramba. Caramba. Caramba, só tem... Olha isso. Você está louco? Deixa eu pensar aqui. Será que seria inteligente eu auto-resolver? Eu acho que eu vou auto-resolver porque eu volto para o outro lado com a vida boa. Vamos lá. Não tem problema. Como eu vou devastar aqui, eu auto-resolvo. Vou para o outro lado com a vida cheia. A minha vida não vai estar tão baixa. Beleza, ela não está tão baixa. Ok. Devastation. Deixa para os outros essa província aqui. Não vou querer ela, não. Não tenho interesse nesta província aqui. Aqui eu vou poder fazer as coisas que eu queria. Ação na corte. Deixa eu tentar tirar isso aqui. Pronto. Isso não vai funcionar mais em mim, não. Isaura. Aqui em Parra. Deixa eu ver. Aqui seria bom fazer só comida, né? O melhor recurso de todos. Até eu consertar o déficit de comida. Mas eu não posso deixar de fazer os prédios importantes aqui. Deixa eu ver. Satisfação. Esse prédio aqui é bom ter em todos os lugares. Mas eu já peguei as províncias adjacentes. Mas panificação não dá para fazer ainda. Vamos fazer esse aqui de alimento. É o melhor prédio que eu posso pensar no momento. Satisfação. Influência. Vamos pegar. Influência não precisa, cara. Infantaria. O mundo tem crescido orgulhoso. Vamos fazer um templo de harina. Produção de recursos. Talvez seja bom. Aqui precisa de upgrade. Essa região aqui. Para manter essa região segura. Sul de Hatch. Agora sim. Now we're talking. Vamos guardar para poder dar upgrade na capital aqui. Não, não precisa guardar. Agora que eu estou vendo, né? Não precisa guardar. Só precisa esperar a mão de obra crescer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui. Eu acho que eu vou querer... Deixa eu ver um negócio aqui. Lanceiro e Tita. Carruagem. Não, não quero isso não. Isso aqui é ruim. Eu acho que eu vou fazer... Crescimento de mão de obra ou... Vamos fazer a ordem pública, vai. Aquela região devastada pode afetar a gente. Vamos pegar um negócio aqui com esse cara. Eu vou trabalhar com a sua vontade. Pronto. Agora vem para cá. Aí volta. Isso aqui recupera a ordem pública da região. Beleza. Devastações são sempre úteis na hora de crescer uma cidade. Aqui não tem madeira, mas aqui para cima tem. Eu vou destruir esses caras aqui também, provavelmente. Ou eu vou destruir esses caras aqui. Comida. Bronze. Vamos pensar. Vamos passar o turno. Ah lá. O cara colonizou o lugar. Assim como eu suspeitava. Ele fez exatamente o que eu tinha dito. Orar para a harina presta? Será que... Faz diferença para mim? Se eu orei para a harina ou o kurunta? Eu acho que... Tanto faz. Só muda se eu devotar o general. Né? Vamos vir para cá. O cara veio aqui, ó. Quebrou aqui e vazou. É um safado. É um criminoso ele. Vamos melhorar aqui a influência. Porque a influência vai afetar a gente negativamente, né? Escassez de bronze. A gente resolve isso já já. Hattie comanda-nos todos, Piers. Mesmo eu, o grande reino. Olha... Não consegui fazer o que eu queria com esse cara aqui. Sacanagem, né? Não consegui chantagear ele. Beleza. Essa trama não foi revelada para ninguém. Então eu acho que eu não perco nada. Tá tudo bem. Ameaçar. Desacreditar. Duas tramas de uma vez não vale a pena, né? Vamos fofocar aqui. Só para a gente poder no próximo turno ter conexões, né? Eu tentei de tudo aqui. Mas o fato de terem usado uma trama contra mim me ferrou negativamente aqui. Isso aqui não cresceu ainda não? Em dois turnos eu vou ganhar um de mão de obra? Tá de sacanagem, né? Vamos lá. Vamos pegar crescimento de mão de obra melhorado aqui. Tá melhorando aqui a província. Satisfação? Não. Não vou fazer nada aqui, cara. Deixa crescer essa mão de obra aqui. Unidades? Vamos fazer... Fazer recrutamento... Não vou fazer nada. Vamos lá. Conserta aqui. É melhor não fazer recrutamento de unidade, porque... Eu não sei se eu vou usar essa província por muito tempo. Eu vou usar a província por muito tempo. Vamos lá, Lásia. 1.000 por... 400... 300... 350... 350... 350... Pronto. Eu posso concordar. Vamos passar o turninho. E é isso. Olha só um ataque. Será que eu consigo defender esse ataque? Eles têm muito lanceiro, mas eu acho que eu defendo esse ataque. Vamos tentar segurar esse ataque. O máximo que a gente conseguir. E vamos lá. Se esses caras vierem pra cá... Que é o que eles vão fazer, provavelmente... Eu venho pra cá. Vamos botar desse jeito aqui. Um lanceiro só. Pra segurar aqui. Ou um lanceiro e um espadachim. Um lanceiro só. Vamos sair com esses espadachins aqui. Isso aqui vai ser... Não, não vou sair com os espadachins, não. Vamos prosseguir. Vem pra cá. Não. Um lanceiro aqui. Outro lanceiro aqui. Beleza, a gente conseguiu fazer o inimigo vir pra cá. É aqui que eu vou furar eles com lança. Até matar. Estão chegando. Aqui é um bolo de lanceiro, cara. Vai ser complicado aqui. Ah, vamos vir aqui. Vamos gastar toda a munição que a gente tem aqui. Vamos lá. Luta aqui. Esses caras vão vir pra cá? Por que que esse cara aqui não faz a formação? Meu amigo, vai dar merda aqui. Faz a formação. Filho da puta. Eita, tá bugado aqui. Tá bugado aqui. Vamos ver aqui. Olha isso, cara. Tem algum bug. Ele não fica. O cara não fica na formação. Aí não. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos tacar aqui. Palhaçada. Vamos lá, vamos jogar lance aqui. Acabar com esses caras aqui com lanças. Matar o máximo que der aqui. Deixa o cara capturar a merda do negócio ali. Vou tacar fogo aqui na árvore aqui, cara. Canalhas. Aquele cara lá vai passar, não tem escolha. Ele vai tomar uma praça. Eu vou meter... Caramba, tá morrendo muita gente aqui, ó. Os caras tem armadura pra cacete, mas eles tomam dano ainda. Essa estratégia só funciona quando o inimigo é fraco. No início do jogo. Depois não funciona mais não. Depois fudeu. É só o general falando pra cima. Ele provavelmente vai tentar voltar aqui, ou ele vai subir aqui. Vai fazer alguma merda aí. Tá morrendo todo mundo aqui, cara. Olha isso. Se eu puder eliminar todo mundo aqui e lutar contra o inimigo no final, eu acho que eu ganho. Vamos lá. Charge aqui nas costas aqui. O general vem lá pra cima, cara. Filho de uma puta. Não tem o que fazer, cara. Era óbvio que alguém ia passar. Não tem como chegar lá. Não tem como impedir aquilo. Beleza, estamos ganhando aqui dos caras. Acho que no que ganhar aqui... Putz, eles vão tomar o meio também. Não, né? O meio não, cara. Vamos lá, general. Vai pra lá, general. Pires! Slay the traitors! True warriors! Onde estão os mil de deuses? Os caras vão tomar aqui. O general vai tomar lá em cima. Eu vou perder. Aí é foda. Acho que eu consigo retomar ali. Não sei. Vou ver se eu consigo. Defensa. Os caras traitors! o que acaba com esses merdas aqui maluco os caras tancam demais aqui e ninguém vai fugir não e eles só estão eles só estão morrendo ninguém pode a luta aqui e vamos lá comandante e não tá aqui aqui é meio que né tecnicamente garantido esse cara não quebra aqui não o general tá capturando olha que filha da puta cara o o bônus nosso vai ser que se ele sair é se ele sair dali ele não consegue segurar e aí e aí e aí e não sai daqui com o nosso general vão pegar os inimigos pelas costas aqui eu acho que dá para pegar isso pelas costas caracas cara não foge mano a cercamos todo mundo o malditos e titas cara luta-se até morrer aqui ganhar não tinha como né a gente tá tentando só segurar e ganhar e causar estrago nos inimigos e causar estrago a gente consegue e aí o meu amigo a boa estamos ganhando aqui do que ganhar aqui de ser para a praça principal e eu acho que a gente tem vantagem eles vão ser obrigados a vir para cima da gente mas começaram a recuar aqui e eles começaram a tomar choque moral porque os caras estão recuando junto e ela tá debandando um dois três quatro e começa a debandar já sabe né o que começa a debandar os caras estão podido e pronto debandou tudo vamos para cá e deixa eu ver que eu posso fazer aqui em lanceiro que não tá cansado vou mandar para cá e não ser tá fine ó tem uns inimigos correndo aqui ó bandeirinha tá piscando o foda é a nossa moral que tá abalada por que o cara tomou o recurso né sem tomar isso aqui que está fudido e só desovar aqui voltamos geral para fugir aqui como os hititas lutam até morrer isso é engraçado é eles vão voltar e vão voltar de novo vão apanhar voltar e vão apanhar vão voltar e vão apanhar eles não vão ser capazes de segurar uma luta e vamos lá agora que eles estão sem armadura tá vermelho eles estão morrendo rápido por nossa espadachins vão segurar aqui e a lá tá voltando o objetivo tá voltando a ser nosso aqui a cidade tá queimando um pouco tá ficando verde eles vão ser obrigados a deixar uma unidade aqui porque eles vão perder a cidade se eles fizeram o contrário beleza beleza é nosso aqui e tomamos aqui fica aqui e para cá para dentro esses caras aqui estão segurando os caras estão voltando mas como eles são fracos eles ficam e se com muito mal da pé das pernas quando eles voltam dessas lutas assim né vamos lá defende aqui você e você pra cá rapaz deixa eu ver se o bs tá gravando e aí tá gravando normal e por algum motivo eu achei que e por algum motivo eu achei que o bs não tivesse gravando mas impressão a impressão minha apenas impressão e vamos vir para cá direto pegar os inimigos for behind o general inimigo vai vir aqui vamos fazer o cara não quer fazer formação aqui ó olha isso ó e agora fez nossa que estranho cara o exílio para cá cacete e isso e vamos lá cadê nossa espada assim que não chega aqui para pegar os cara aqui e vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí ele tem espada né mas não é o suficiente e aí e o homem nosso menino pronto cargem aqui o general inimigo aqui e aí caralho tá fazendo meu lanceiro fugir e aí e aí e aí e aí da mãe e vão matar esses frígios aqui caramba o cara fez meu lanceiro fugir impressão minha caramba ele botou geral aqui para correr aí não e aí não aí você tá de palhaçada comigo aí você tá de palha amigo cuçada aí não é possível né jogo aí não é possível né joguinho botou o lanceiro para correr cara meu general vai morrer aqui desse jeito não vai não vai dar para lutar todo mundo correndo porra aí é foda bem esse cara aqui para cá os caras que estão lutando vai lá o foda é esse aqui ó o recurso tá fazendo a gente fugir tá custando caro para ele essa luta aqui eu vou eu vou acabar com esse exército dele e ele não vai conseguir fazer snowball comigo ele vai seguir tomar uma cidade logo a outra não é bom botão para correr aqui ó o lanceiro inimigo e aí é esse cara pesadão boa funcionou tá funcionando então botando um ou outro para fugir aqui a gente a gente vai conseguir segurar ou não o maluco só as unidades e titas nem guarnição tem isso aqui volta atacar o general inimigo aqui e e vamos lá vamos lá e vai chegar uma hora que vai só debandar já era né acho que agora já era o que o general vai embora aqui acabou acabou o general acabou acabou a moral do general não tem muito fazer aqui e beleza foi um baita de um de uma defesa é um baita de um combate foda mas não não teve como se vê o mormaço agora demorou tanto que vem o mormaço o caramba cara e demorou tanto tá tudo quente agora aqui o gg eu provei do meu próprio remédio com esses lanceiros nojento derrota corajosa e se ele foi inteligente ele vai filhar e vai embora se ele foi inteligente não vai ocupar eu vou acabar com ele o pilhou pilhou e foi embora filho de uma égua change um horror negociar uma ação ou se ou se ou se ou se ou se não muito pouco deixa eu ver minha trama foi um sucesso chantagem agora esse cara é meu é meu amigão né vamos pegar conexões com ele pronto caramba agora eu tenho 40 com todo mundo agora eu tenho 40 com todo mundo cara nossa agora vai ficar muito fácil pra mim agora vai ficar muito fácil vão vir aqui agora relações diplomáticas com todo mundo né não vamos pegar pedra agora né pedra depois relações diplomáticas uai estranho tá bom vamos tá bom vamos vir aqui deixa eu ver cananitas não egípcios não e titas pronto vamos vir pra cá pra baixo pra 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 baixo pra aquela direção ali beleza pega o movimento aqui não vou descer eu vou vir pra cá pra pegar a região faz bronze ali em cima né por último a cidade górdio que é a capital eu não sinto que eu vou ter capacidade de de peitar o meu inimigo na capital dele é logo agora vou precisar de um de um tempinho olha isso cara tem que fazer de novo aqui as coisas eu tenho medo dele ocupar a cidade então eu vou fazer o seguinte eu vou vir aqui não vou deixar você ocupar essa cidade não ou vou fazer o seguinte vou unchar pro território dele porque se ele ocupar a minha cidade ele morre vamos fazer isso ocupou a minha cidade e morreu cara simples assim revolta iminente aqui isso aqui não vale a pena panificação vale a pena perfeito vamos pegar os bônus aqui com harina vamos recrutar umas unidades aqui começar a recrutar uns carinha merda mesmo pra colocar dentro do forte esses caras vão defender meu território pra mim deixa eu ver vamos passar o turninho de novo o cara quer pedra por comida meio que tarde demais né ele quer me dar ouro por pedra olha duzentão eu aceito eu aceito vale a pena é bastante ouro ah lá ele atacou de novo a cidade eu não vou perder meu tempo deixa ele tomar ele não vai lutar com a revolta é óbvio mas ele também não ocupou pô ele matou acho que ele matou a revolta que tinha aqui esse cara me ajudou esse cara me ajudou eu vou ter que de novo consertar isso aqui vou ter que de novo fazer isso aqui né babaca você você me ajudou cara você me ajudou cara você me ajudou você me ajudou seu imbecil burro devastou aqui mas deu pra mim o que eu queria deu pra mim tudo que eu queria eu vou te matar agora eu sou um deus eu sou um deus e vou continuar vindo pra sua província seu seu cocô deixa eu ver vamos fazer isso aqui vamos fazer isso aqui só pra ter guarnição aqui nessa região aqui ter um machadeiro bom aqui ação na corte agora eu posso chantagear todo mundo que eu quiser aqui ó esse cara aqui ameaçar atira do cargo desacreditar me dá legitimidade perfeito eu vou poder ferrar todo mundo aqui agora que eu tenho 40 de bônus com os caras coloca mais um ponto aqui eu poderia pegar o investida vou pegar depois mas vamos começar a pegar agora o ponto ali deixa eu ver influência importante mas eu não tenho ponto pra fazer mais nada esse cara que eu vou só recrutar continua recrutando que eu vou tacar todo mundo dentro desse forte aqui e vou sair daqui vou subir com ele pra ajudar lá em cima permutas inspiradas com laranda eles querem sibira pra vá te fuder não não vou dar sibira pra vocês não sai fora tá maluco minha cidade vamos lá fertilidade é nóis é nóis meu amigo você é um trouxa você me atacou né fez o que você queria comigo né foi babaca agora eu vou acabar com você vamos lá sua cidade será minha Dory Lions will be mine vamos lá e vamos lá move a galera pra cá musiquinha do Naruto vamos começar a atirar aqui aí no que eles começarem a correr a gente dá o charge boladão aqui a gente vem cá pra frente com todo mundo eu acho que é melhor matar o general nessa direção aqui vamos lá começou a correr da gente o mesmo esquema nessa luta aqui carruagem a carruagem entra a carruagem causa um baita do estrago aí os caras vão ficar tudo tudo que nem barata tonta aí eu vou começar a pegar os caras com a carruagem tudo quanto é canto ó atropela aqui já faz maldade aqui já causa mal já causa o mal aqui na vida deles já começa a atropelar aqui com a carruagem se conseguir se conseguir vamos pra cá eu acho que eu consigo passar ou não vai carruagem vai direto não pode deixar morrer a gente tá perdendo vida aqui meu Deus cercaram a gente aqui agarrou aqui já era mas foda-se é assim que vai ter que ser se fizer errado perde aqui vai lá carruagem continua passando vamos lá ô filha da puta mouse mouse ruim do cacete ah eu vou vir aqui deixa esses caras aqui esses caras vêm pra cá as carruagens conseguiram passar não morreram tantas quanto eu esperava que fossem morrer inclusive morreram menos beleza vem aqui vem aqui perfeito passamos a gente atropelou os caras metade da vida dos dois lanceiros aqui foi perfeito isso aqui atravessamos na velocidade certa inclusive deu tempo de chegar aqui e ajudar os caras aqui vamos vir aqui com os ponteiros aqui eu não tô destruindo nada aqui eu tô bem tranquilo aqui esqueci de entrar com a porra do Kurunta aqui vamos lá vamos lá Kurunta charge aqui que esses caras são fracos mira no general inimigo porque se morrer acabou mira aqui não tem ninguém aqui em cima não já tá todo mundo em batalha machadeiros casca são mais fracos do que os caras normais né então acho que eu vou ter facilidade em tomar essa região pra mim ataca o general aqui ataca aqui pronto isso aqui vai ajudar pra cacete com o Kurunta eu vou dar a volta perfeito ali a carruagem aqui matou todo mundo tinha que matar não maluco meu amigo fica aqui fica aqui geral caralho quase que eu fiz merda aqui vou vir aqui com as carruagens por enquanto não é uma boa subir aqui não vamos ficar tranquilo aqui na nossa vamos lá com as carruagens com as carruagens a gente charge os machadeiros e os caras aqui aí a gente atravessa os caras aqui é sempre a carruagem cara se não tiver carruagem a gente tá fudido aqui vamos lá quebra tudo aqui pronto já era aqui pros caras acabou acabou nunca a gente atravessou aqui morreu todo mundo boa volta pra cá carruagem bateu né charge com curuta pronto não sei se vai valer a pena aqui não alguém aqui você reforça seu general aqui tem aqui pronto sobe aqui o curuta tá quase morrendo aqui cara se eu não reforçar ele morre vamos pra cá dá mais uma porrada de carruagem aqui recua beleza vou ter um espadachim cadê cara porra sai daqui vamos lá boa agora acabou aqui morreu um general já era entra com a carruagem aqui dentro perdemos vida pra caramba aqui nessa 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 parte aqui tentando segurar os caras hein vamos lá kill them all o curuta não vai morrer né acredito que o curuta não morre aqui vamos vir aqui beleza tamo ganhando aqui charge aqui os caras caramba carruagem carruagem olha isso cara é a carruagem que tá ganhando ganhamos graças as carruagens cascas vitória acirrada ae ae minha cidade minha seu nojento eu não vou destruir porque essa província vai ser minha né então eu vou ocupar caramba cara foi um bom vídeo foi um bom episódio esse aqui a frija as cânia será inteira nossa no próximo episódio bom galera meus problemas com bronze estão acabando né eu vou encerrar por aqui obrigado por terem assistido e fui fui